EURODOLAR em final de semana Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento mas se a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com visto o nosso lema que é formar e informar Ora, muito bom dia Bem-vindos a mais um comentário diário ao EURODOLAR neste último dia da semana, nesta sexta-feira Bom, o que é que nós começamos por ver aqui assim? Começamos por ver que para já um primeiro teste esta linha de tendência ascendente no gráfico semanal para já foi rejeitado o preço veio aqui assim abaixo nos 1,0760 e neste momento segue aqui já acima de 1,08, 1,0820, 1,0830 onde se encontra neste momento apesar de tudo, continuo a ver aqui assim o RSI ligeiramente abaixo da linha de 50 da primeira vez daqui a alguns meses e com um arrefecimento, digamos aqui assim no MACD também a dar a possibilidade de mantermos esta tendência esta tendência descendente de qualquer das formas este é um primeiro sinal de que poderemos ter aqui assim um forte suporte e portanto mantendo a tendência de mais longo prazo ascendente que nós tínhamos vindo aqui a ver desde os últimos dois anos três anos aproximadamente Bom, no gráfico diário vimos aqui que portanto este mínimo de agosto a 1,0777 também foi rejeitado este teste, este suporte também acabou por ser rejeitado fortemente no dia de ontem Isto curiosamente num dia onde tivemos muitas palavras mais dovis por parte dos membros do Banco Central Europeu mesmo aqueles mais óquios que não se mostraram tão óquios como isso o caso do governador belga Wundt o caso do presidente do Bundesbank Joaquim Nechel todos eles continuam a dizer que provavelmente teremos uns cortes de taxa de juros no Banco Central Europeu de forma moderada mas não rejeitaram digamos não negaram a possibilidade de haver um corte de 50 pontos em dezembro o que para membros óquios daquele género é digamos é forte é um sinal de alguma forma forte mas apesar de tudo isso mesmo assim tivemos aqui esta vela este movimento este forte movimento em alta esta correção uma pequena correção para já do Eurodólar depois de ter atingido estes mínimos aqui assim a 1,0760 claro que ajuda aquilo que eu tinha vindo a dizer estarmos aqui em situação de sobrevenda no RSI e obviamente aqui assim o MAC também aqui já a dar aqui alguns sinais de estar um pouco cansado passo a expressão em termos de de uma situação em baixa neste gráfico diário no gráfico a 4 horas vemos que portanto o preço acabou mesmo por ir acima daqui da resistência dada pela média móvel dos 21 reparem a primeira vez praticamente a primeira vez neste mês de outubro a andar acima da média móvel 21 neste gráfico a 4 horas está aqui a testar a média móvel 55 que se encontra nos 1,0843 neste momento e provavelmente teremos aqui alguma alguma atividade digamos de no mercado em termos técnicos entre este esta média móvel 55 e este este máximo da semana aqui à volta dos 1,0871 para já o RSI veio acima da linha de 50 portanto a dar indicação de que esta tendência esta correção poderá manter-se por mais algum tempo tal como está aqui a acelerar o momento no MACD também em alta e portanto continuar a dar a colocar a situação de que poderemos continuar a ver esta pequena correção antes de voltarmos para a tendência descendente que o euro dólar tem tido essa tendência descendente a meu ver isto é apenas a minha opinião não é nenhuma recomendação de investimento continua a fazer sentido o dólar continua a estar suportado talvez aqui assim este esta correção venha um pouco do abrandamento forte que houve nas tensões no Médio Oriente com Antony Blinken mais perto aparentemente de conseguir alguma alguma cedência por parte de Israel relativamente a um cessar-fogo e isso acabou por tirar aqui assim um pouco a pressão o suporte ao dólar por outro lado se olharmos para as taxas de juros o tal diferencial que eu tenho vindo a referir entre os dois anos do dólar e dois anos do euro vemos que finalmente depois desta forte subida em termos do diferencial de taxas entre as duas divisas no mês de outubro finalmente temos aqui uma inversão uma pequena inversão e portanto isso também está a retirar digamos aqui o peso no euro dólar e dar um determinado suporte vamos então aqui para o gráfico como ora como já vimos esta esta caixa de preço digamos que foi ultrapassada aquela caixa de preço que eu aqui pus foi ultrapassada em alta estava à espera de uma consolidação mais deste género mas não ela continuou digamos o movimento em alta que começámos a ver logo no princípio do dia de ontem ele continuou está neste momento a níveis de a média móvel daqui perto da resistência de muito curto prazo da média móvel das 200 horas que está a 1,0838 coincidente com este máximo relevante feito logo no início da semana na terça-feira portanto o ultrapassar deste deste nível reparem que é perto da tal média móvel 55 aqui assim no gráfico 4 horas portanto o ultrapassar deste nível poderemos ver o euro dólar a tentar testar o máximo da semana da semana e desta quinta-feira do Banco Central Europeu da reunião do Banco Central Europeu da semana anterior e portanto este 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 seria o último nível de resistência para hoje estamos a falar à volta dos 1,0870 ligeiramente acima de 1,0870 por outro lado temos aqui assim o RSI no gráfico a uma hora a manter-se em alta e a dar o tal suporte a este a este movimento e o max está um pouco flat ou seja não define bem a tendência de o momento do euro dólar aqui no gráfico a uma hora eu creio que independentemente a não ser que haja alguma alteração de fundo em termos de do do Medio Oriente eu acredito que esta esta correção possa possa ir um pouco mais além independentemente do que independentemente que não não ponha em causa a continuação deste movimento descendente do movimento descendente no euro dólar neste movimento descendente do euro dólar mas talvez possamos ver aqui assim esta correção a ir um pouco mais longe a tal ao máximo desta semana a voltar para os máximos desta semana o que por outro lado seria um sinal bastante bullish digamos para o euro dólar mas isso precisávamos dizer então para a semana o que é que se vai passar e atenção que para a semana temos várias coisas e isso é algo para falarmos e para comentarmos para a semana que vem na medida em que vamos ter por exemplo os non-farm pair goals que o mercado vai estar atentamente a seguir para ver o que é que se o mercado de trabalho continua tão sólido quanto mostrou nos últimos números bom mas esta para terminar eu colocaria aqui mais a nossa caixa de preço aqui um pouco mais acima talvez não chegue aos metais máximos que eu estava a falar de um 0770 mas poderá fazer uma séria uma séria um sério teste aqui esta média imóvel 200 nos 10838 e na média imóvel 55 do gráfico a 4 horas a 10843 portanto podemos pôr aqui assim à volta dos 10850 como o topo do dia de hoje e em baixo provavelmente teremos aqui os tais 108 a aguentar o preço portanto se não houver muito mais em termos de volatilidade provavelmente teremos 108 10850 para este último dia da semana bom para já é tudo desejo a todos bons negócios um ótimo fim de semana e segunda-feira cá estarei para mais um comentário diário ao Eurodólar até lá